o salve salve galera do canal Wilson Souza aqui no YouTube eu sou Wilson e mais uma vez é um prazeiraço contar com a presença de todos vocês aqui diariamente curtindo compartilhando assistindo e comentando os nossos vídeos bom galera o vídeo de hoje nós vamos aqui eu mostrar como se faz um enxerto né olha só estamos aqui com um pé de mexerica né onde eu fiz um enxerto aqui olha só como é que faz um enxerto então peguei aqui um braço né e também essas garrafa pet encher aqui de areia nessa areia área normal a área de construção né a área bem branquinha e eu vim molhando aí durante né uns dias né durante aí uns três meses falei bastante aí né Olha só como é que tá lá é raízes né brotou raiz tá certo ó ó e aqui ó já tinha bastante né frutos aqui já bastante tangerina né tangerina pocã pois é olha só acompanha o vídeo aí ó é bastante tangerina mesmo galera olha e até madura Vamos acompanhando aí ó bastante carregado tangerina e agora aqui ó eu já plantei ele aqui ó eu já plantei né Olha só como é que ele está ó e agora bastante ó tá bonito aqui ó eu vou fazer começar a fazer a poda né tá cortando aqui é os galhos para fazer a poda eu estou fazendo aqui ó cortando cortando mesmo com a tesoura normal né no momento aqui eu não tenho a tesoura é tesoura tesoura de ferro né tudo de ferro própria para fazer a poda então vamos fazer como essa mesmo convencional acompanha aí ó cortando galho com galho e a gente já a poda né e olha só bem simples né e vamos acompanhando aí ó as imagens da poda que dá esse pé de tangerina então tem três tipos de tangerina né três tipo tem a tangerina né é aquela pocã aquela pocã ela é bem é grande né a casca é mole a casca dela tem aquela também é a tangerina mexerica né ela tem ela é meia redonda com a casca lisa e tem também a aquela a tangerina tangerina ela é menor com a casca também lisa aí ó então tem aí ó foi três meses né coloquei lá areia aí eu li um saco nem coloquei a garrafa pet aí em três meses apareceu as raízes aí é só é costar eu mostrei lá gostando e corta ela aí passa uma um carro né no para não não calta uma cera né aí em seguida faz o plantio ó reparei reparei tá bem bonitinho e aí que eu continuo aqui né cortando aqui a parana aqui né os galhos aqui e daqui da dessa despedir também tangerina o can é daquela bem grande né a casca e depois é galera e olha aí ó mas também tá aí depois de de três meses olha como está o carregadão então carregado mesmo o tanto de tangerina gente pois é e esse foi o vídeo de hoje né espero contar com todos vocês no próximo vídeo curtindo comentando compartilhando né deixando o seu like um forte abraço e que deus abençoe todos vocês tchau